O leito e o caminho vai transformar a você, a minha vida, eu me tremo, a minha vida, eu me tremo agora, o caminho vai transformar a você, a minha vida, eu me tremo agora, eu me tremo agora, eu me tremo agora, eu me tremo agora, eu me tremo agora. Aonde Deus chorar Irei Quando Deus manda e cuida Quando Deus envia e cuida Aonde Deus Se Deus Enquanto Quais a vida Irei Seus que chamais A ser Aonde Deus Enquanto Venham Muitas Tristezas Venham 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 E a vida eu entrego a Deus, pois o céu brilhou, reivindicou a luz por mim, não escolha aonde eu for, sem ninguém, meu Senhor, sou o céu, aonde eu for, 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 aonde eu for.